E aí pessoal, um vídeo mais detalhado do sítio arqueológico Sacsayhuaman, que fica na cidade de Cusco, no Peru. Ele está situado na parte alta da cidade e do centro da cidade, ou seja, da plaza de armas até este local, leva em torno de 30 a 40 minutos a pé. Mas adianto que as subidas são bem inclinadas e vão cansar bastante até chegar ao local. Fique ciente também que existem duas entradas, uma que fica mais embaixo, que é onde eu vou mostrar no vídeo. E você entrando na parte de baixo, você tem que fazer uma outra subida, de mais de 15 a 20 minutos. Então, recomendo entrar pela parte de trás, que já fica bem próximo da parte principal. Para isso, eu recomendo que venha de táxi, assim evitará de fazer esta longa subida a pé. Para entrar aqui, será necessário o tal boleto turístico, que comentei nos vídeos anteriores, com o qual eu recomendo a compra, pois irá economizar uma boa grana. Isso, se você pretende ficar mais de 4 dias na cidade. Então, é essa subida que você terá que fazer, se você entrar pela parte de baixo. Considerando a altitude da região, você vai ficar mais cansado. Então, você vai ficar mais cansado. E aqui, conseguimos chegar na parte inicial de Sakusai Huaman. Segundo o Wikipedia, é uma fortaleza inca, que hoje está em ruínas. Está localizado a 2 quilômetros de Cusco. Originalmente, foi construída com propósitos militares, para defender-se de tribos invasoras, que ameaçavam o Império Inca. E lá em cima, que eu mostrei aqui naquela hora, é onde fica a segunda entrada. Então, ele já fica assim, bem próximo. Você não vai precisar fazer essa longa caminhada. Bom, voltando. A construção teria sido iniciada pelo Inca Pachacuti, antes de 1438. Os estudiosos afirmam que a construção durou cerca de 50 anos. E hoje podemos apreciar somente os 20% do que sobrou neste conjunto arqueológico. Já que na época colonial, os espanhóis destruíram os seus muros para construir casas e igrejas em Cusco. O incrível é a arquitetura daquela época, de como eles conseguiam transportar essas gigantes pedras. Além de que cada pedra foi encaixada com uma precisão quase inimaginável. E de como eles conseguiam cortar as pedras com tal precisão. Acredita-se que em torno de 20 mil homens tenham trabalhado em sua construção. Este local, ele encontra-se a 3.700 metros acima do nível do mar. Por conta disso, você cansará rápido, por conta da altitude. E temos uma pequena trilha para você chegar na parte em que você consegue ter uma vista panorâmica da cidade de Cusco. Esse caminho assim é bem gostoso de se fazer. E é lógico, eu recomendo vocês trazerem um lanche para comer no local e água principalmente. Porque dentro daqui eles não vendem nada. Então você pode sentir fome e sede. Se você não trouxer nada, lá quase na parte da entrada principal, existem moças que vendem milho cozido. Então é uma boa para você matar a fome. E tinham também moças que cobravam para você tirar fotos junto com lhamas. Então, quem quiser, há essa opção. E lá na parte da esquerda, vocês estão vendo uma pequena estátua branca. Que é como se fosse um Cristo Redentor. Mas você tem que subir até lá. Você tem que descer, subir tudo de novo. Então, como eu já estava cansado, eu somente registrei as imagens por aqui. E não fui até lá. Depois eu vou fazer uma imagem um pouco mais detalhada. Neste vídeo, vai aparecer já já. E aqui a vista fantástica de Cusco. E aqui a vista fantástica. Agora com o zoom. Lá ao fundo, vocês poderão ver o aeroporto de Cusco. Um pequeno estádio. Lá ao fundo, vocês poderão ver o aeroporto de Cusco. E lá embaixo, a praça principal. Que é a plaza de armas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E lá um pequeno Cristo Redentor. Um pouco mais das construções. O lugar é realmente grande, eu acredito que no mínimo você vai gastar 2 a 3 horas neste local, isso porque já estava cansado e assisti assim normalmente, caso tenha pique acho que vai fácil umas 4 ou 5 horas. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Animais bem adoráveis. Tchau. 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 Tchau.